O governo de Rondônia assinou um novo decreto com ações de combate à pandemia da Covid-19. O documento, já assinado pelo governador Marcos Rocha, traz uma série de mudanças para substituir o decreto de março de 2020. Entre elas, passam a ser permitidos eventos com até 999 pessoas. Liberação para reuniões, jantares e casamentos com até 150 pessoas. Retorno de visitas às unidades prisionais. Realização de atividades esportivas. Retomada de cirurgias eletivas com ressalvas. De acordo com o decreto, eventos de 999 pessoas com distribuição de bebidas alcoólicas, bares, boates, casas de show, terão que fornecer álcool em gel 70%. Também terão que fazer aferição de temperatura, espaçamento entre as mesas de aproximadamente 1,20m de distância. O documento determina que nos eventos não deve ser permitido a participação de pessoas com temperatura superior a 37,8 graus ou sintomas gripais. Os responsáveis pela realização do evento deverão acordar com a Agência Municipal de Vigilância Sanitária. A fiscalização na recepção do evento, onde os fiscais pertencentes ao órgão só permitirão a entrada das pessoas que estiverem em lista enviada pelo laboratório e com exame negativo para a Covid-19, determina o Estado. O uso de máscara segue obrigatório no Estado, independente de qualquer liberação de evento, casamento ou visita a presídio. O novo decreto também trouxe regras à aplicação da vacina nos 52 municípios do Estado. A partir de agora, os prefeitos terão que realizar a aplicação da primeira dose de vacina até 72 horas do recebimento e aplicar a segunda dose até a data agendada na primeira dose. Após aplicar as doses, os municípios também precisam lançar imediatamente a informação no sistema de informações do Programa Nacional de Imunização ou, em caso de dificuldade com a internet, em até 24 horas. Por enquanto, o decreto determina que as atividades escolares estaduais continuam suspensas até 31 de julho do ano, pois a imunização dos professores contra a Covid está em andamento. O retorno das aulas presenciais na rede estadual deve ser gradual, mas ainda não há data. O retorno das cirurgias eletivas deve ser gradual e aos hospitais privados fica liberada a realização de cirurgias eletivas sob a responsabilidade e supervisão do diretor técnico das respectivas unidades hospitalares, os quais devem considerar a taxa de ocupação da UTI, estoque de medicamento do kit de intubação. Nos hospitais públicos estaduais, o decreto permite a retomada das cirurgias eletivas, desde que o paciente não necessite de reserva de leito de UTI para o pós-operatório. O documento afirma que o plano estadual de retomada das cirurgias eletivas deverá ser apresentado pela Secretaria Estadual de Saúde em até 30 dias.